Que duvizar eu peguei verde, eu peguei verde, e aqui eu peguei o salado de café pra gravar, eu peguei, eu peguei 4 horas de Free Fire, Coffee Dury, Assassino Squish, GTA, na cabeça de um menino, equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de crack quem não pega ali pela direita, aqui o cheiro aqui, escola de garagada, do..dude, ocorre Estão vendo aqui na televisão, esta passando que o menino passou cinco faculdades que 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 negócio de faculdade, ele já pegou maix no Free Fire meu, já peguei maix no Free Fire Eu ja peguei maix no Free, que que negócio de faculdade, aquilo namentre não emprega a ninguém Não pa bem, bagulho é pegar maix, pergunte se ele pegou maix pra ver se ele pegou se for emulador dá uma agachada ai calica, cai com emulador muito bom tem um roxano no meio, vem pra cá vocês, vem pra cá vocês rápido como é que vai? derrubei um, derrubei um, derrubei um sai de baixo sai de baixo o miserável é um gênio lá vem o put muita piado socorro olha a bomba, moço parece um dinossário sopa de macaco, sopa, sopa de macaco tá um comédio pode vir Marcos ai socorro boa parça já vem o pobre agulho preto neve se ligou macheto tá jogando com malícia né boy ai do meu é pra lá que eu vou ele tá ali ó tô melhor tô levantando essa foi fácil pãozinho com cafezinho? nem precisa perguntar se é é com certeza segue aí mano por favor vem que eu to com a móvel ó toma 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 Toma, 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 toma Cuidado com a lapada Ave Maria Oxe, vem aqui, meu chapa Falei, para, está doendo Vem aqui, miséria, vem Fica paradinho pra foto Ai, dentro, mano, tá com medo Olha o aviãozinho Segue aí, mano, por favor